Vou tentar fazê-lo dentro dos 28 segundos que ainda me restam, só para dizer, porque nos perguntaram o que se está a pensar relativamente à legislação sobre trabalhos temporários, dizer que basicamente será reforçar a autoridade que fiscaliza o trabalho, as investigações, e sobretudo tentar responsabilizar os donos, os proprietários, digo, corresponsabilizá-los, torná-los solidariamente responsáveis com as empresas temporárias para que, no caso desapareçam, haver alguém que responsabilize sobre, no mínimo, as contas finais e o trabalho que foi feito. Dizer também, só para acrescentar o que já foi dito, relativamente à lei dos estrangeiros, a lei de entrar a permanência, saída e afastamento dos cidadãos estrangeiros no território nacional, também está contemplado a questão de tráfico de seres humanos, de serem tratados como tal, como vítimas, inclusive prevendo a possibilidade de lhes ser, de livrar de uma autorização de residência, dando-lhes um tempo, no fundo, no tempo de pensarem se querem avançar com a denúncia para que se possa efetivamente chegar à origem dos vítimas e assim, de uma forma mais eficaz, combatermos o tráfico de seres humanos. Isto a nível da legislação é o que me tinha a acrescentar. Muito obrigada.